Música Pelo menos 40 mil pessoas de acordo com o comando militar da Amazônia acompanharam na manhã de hoje o tradicional desfile cívico militar de 7 de setembro em comemoração à independência do Brasil. Pelo segundo ano o evento foi realizado na Ponta Negra. O aumento no número de arquibancadas garantiu um público maior. Já a crise econômica obrigou as forças armadas a reduzir custos e o desfile aéreo não pôde ser realizado este ano. Demonstrações de amor à pátria. Um 7 de setembro de comemoração. As forças armadas foram impecáveis, a polícia militar impecável também. E o povo hordeiro e capaz de demonstrar todo o seu civismo na dose que ele é solicitado a fazer isso. Em Manaus, o feriado da independência do Brasil, da coroa portuguesa, foi marcado pelo desfile de 5 mil militares das forças armadas, polícia militar e corpo de bombeiros na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O exército também fez da data uma homenagem ao general Jaborandi, que era o atual comandante das tropas brasileiras no Haiti e que morreu na semana passada vítima de um infarto. Não, o Jaborandi é uma vida toda dedicada à Amazônia. Todos os postos e graduações da carreira militar ele passou na Amazônia. Este é o segundo ano que o desfile militar acontece na Ponta Negra, aqui na zona oeste da cidade. No ano passado, o exército estimou que 30 mil pessoas passaram por aqui. Já este ano, o número foi maior, 40 mil espectadores. Muito bonito, muito bem organizado, gostei. Uma manhã ensolarada, onde batalhões se apresentaram ao público e prestavam continência às autoridades. O Centro de Instruções de Guerra na Selva trouxe em uma viatura o mascote do SIGS, a onça-pintada, que todos os anos participa e sempre impressiona a criançada, que veio até vestida a caráter. O que mais você gostou daí? Foi do exército quando passou a onça. Partiu da onça. Aos poucos e com o incentivo do pai, que é militar, os dois filhos começam a entender e admirar quem serve a pátria. Eles ficam esperando o ano inteiro por esse momento. Algumas pessoas que foram à Ponta Negra levaram cartazes em protesto ao governo Dilma. Este ano, o desfile de 7 de setembro não teve a participação de aeronaves militares, o que tradicionalmente acontece. A Força Aérea gasta muito combustível para colocar suas aeronaves em voo. Tanto ela quanto o nosso batalhão de aviação do Exército, infelizmente, não puderam desfilar. Até o avião que lançou os paraquedistas foi uma aeronave civil contratada pelo Comando Militar da Amazônia. Com crise ou sem crise, continuamos brasileiros e orgulhosos de uma data que se remete ao passado. Há 193 anos, o Brasil conquistava a sua própria identidade. O Brasil conquistava a sua própria identidade.